Os jogos de plataformas são um género que se caracteriza por desafiar o jogador a saltar entre plataformas de diferentes alturas e formas, evitando obstáculos e inimigos pelo caminho. Este género surgiu nos anos 80 com jogos como os notáveis Super Mario Bros. e Donkey Kong, e desde então tem atraído milhões de fãs em todo o mundo. Dado ser um género tão fascinante, fui procurar mais um conjunto de jogos independentes que assentam nesta categoria. Apesar de serem todos do mesmo género, cada um destes três jogos apresenta características únicas que nos estimulam a criatividade, a coordenação e a resolução de problemas. Ao contrário de outros géneros que se baseiam mais na narrativa, na estratégia ou na violência, os jogos platformers focam-se na mecânica do salto e na exploração do ambiente. São, como gosto de dizer, mecanicamente puros. Exploram assim o melhor que se faz em videojogos, nomeadamente no espaço independente, que não deixa este género morrer. Slam and Roll, do estúdio Kaleiro Games, de Espanha, com data de lançamento não definida e previsto para PC, Nintendo Switch, Playstation e Xbox. Numa realidade alternativa, onde os monumentos mais emblemáticos da Terra sofrem uma invasão extraterrestre, os humanos revelam-se impotentes perante esta ameaça. No entanto, surge uma esperança indesparada através de um clube desportivo, munido de equipamento para fazerem sua atividade física com propriedades mágicas, liderado pelo engenhoso Dr. McLeavy. Slam and Roll presta homenagem aos jogos arcade dos anos 90, mesclando mecânicas bem idealizadas e um estilo artístico que o distingue, com padrões modernos de jogabilidade. Vamos poder escolher entre várias modalidades esportivas e personagens, desbloqueando o novo aspecto, as intituladas skins, para Baseball, Hockey, Basketball, Football, Ping-Pong e Ténis. São mais de 200 níveis distribuídos por 8 mundos e 3 modos de jogo. O verdadeiro destaque reside na escolha entre o estilo de jogo clássico e exigente dos jogos arcade dos anos 90, ou a jogabilidade modernizada, tour, acessível a todos. Através de desbloqueáveis e modos de jogos secretos, não vão faltar motivos para voltar a jogar esta obra vezes sem conta. Slam and Roll é uma carta de amor aos jogos arcade. Quer estejam numa demanda a solo ou em cooperativo local com um amigo para defender o mundo, subir nas tabelas de classificação online serão dos vossos objetivos. Quadroids, do Blue Loop Studio, de França, previsto já para 22 de fevereiro de 2024, para PC e consolas. No mercado em saturação de jogos indie surge Quadroids, um intrigante quebra-cabeça de estratégia em pixel art que desafia as convenções do género com características únicas que o fazem destacar da concorrência. Numa experiência única, os jogadores enfrentam mais de uma centena de níveis interligados e repletos de perigos, enquanto coordenam simultaneamente as ações dos seus minions através de quatro ecrãs. Sim, simultaneamente. Esta proposta requer habilidades, uma destreza afinada para conquistar a galáxia, obrigando os jogadores a ultrapassar obstáculos impiedosos, desde banhos de ácido até aos clássicos espigões e lasers traiçoetos. A singularidade de Quadroids revela-se ao sacrificar estrategicamente estas criaturas em prol do nosso progresso, transformando cada corpo numa oportunidade para alcançarmos a próxima plataforma e assim atingirmos o nosso objetivo. Longe de ser um vulgaroso e despreocupado passeio pelo parque, este desafio exige que os jogadores melhorem as suas habilidades, superem os maiores desafios com pontuações perfeitas e alcancem os lugares cimeiros das tabelas classificativas. Quadroids destaca-se como um exemplo inovador no vasto oceano de jogos indie, prometendo uma experiência com mecânicas que transcendem as expectativas convencionais. Europa, do estúdio Nova Dust Entertainment e The Elder Pinto, dos Estados Unidos da América, previsto já para dia 16 de abril de 2024, para PC e consoles. Neste jogo passado numa lua com um mistério minimamente intrigante, Europa parece oferecer uma experiência que desafia os tradicionalismos dos action platformers. Neste país exuberante apresentado em Europa, uma lua de Júpiter com terreno semelhante ao do planeta Terra, dado que foi alvo de uma terraformação, os jogadores encarnam Z, um androide em busca de respostas nas ruínas de uma utopia arruinada. A correr, deslizar e voar, os jogadores descobrem aqui a narrativa do último sobrevivente humano. Europa destaca-se como um jogo pacífico de aventura, exploração e meditação, onde a jornada é pontuada por melhoramentos progressivos para o jetpack Zephyr, permitindo aos jogadores elevarem-se pelos céus de forma fluida. Neste mundo de paisagens hidrográficas, prados e montanhas, salpicado pelos vestígios de uma civilização desaparecida, a movimentação livre capacita os jogadores a deslizarem serenemente de impulso em impulso, a desvendar segredos, a resolver enigmas e a navegar pelos perigos ocultos nas ruínas. Com uma narrativa íntima sobre o crescimento e a relação da humanidade com a natureza, Europa promete uma experiência cativante que foi meticulosamente desenvolvida ao longo de cinco anos pelo artista Álvar Pinto e a sua equipa e que planeia lançar o seu jogo em abril deste ano. A CIDADE NO BRASIL